E assim estamos de volta, Provérbios de Salomão, capítulo 14. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derriba com as próprias mãos. O que anda na sua sinceridade teme ao Senhor, mas o que se desvia dos seus caminhos despreza-o. Na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios dos sábios preservá-lo-ão. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de alimentos, há abundância de colheitas, há abundância de proventos. De bens. Então, não reclame dos pratos sujos na pia. Se os pratos estão sujos, é porque houve alimento, ok? É porque houve mantimento na sua casa. Então, lave os pratos com gratidão. Lave a louça, como se diz em outras regiões do Brasil, com gratidão, com amor. Agradecendo a Deus porque estão sujos, porque alguém se alimentou, porque houve alimento. A testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentira. O escarnecedor busca a sabedoria e não o acha, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Vai-te a presença do homem sensato e nele não divisarás os lábios do conhecimento. Insensato, mesmo que louco, sem conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estutícia dos tolos é enganar. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. O coração conhece a sua própria amargura e o estranho não se entremeterá na sua alegria. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Veja que o ímpio está numa casa, algo fixo, algo mais forte, mais firme, que resiste muito mais ao tempo, às intempéries do tempo e o pobre, certo? O reto está numa tenda. Mesmo assim, a tenda que é frágil durará, mas resistirá muito mais, certo? A casa dos ímpios se desfará, veja bem, mas a tenda dos retos florescerá. As casas eram feitas de grandes tijolos, grandes blocos de pedras resistentes. A tenda era algo muito frágil, mas a tenda dos retos, injustos, florescerá, permanecerá firme. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Até no riso terá dor o coração e o fim da alegria é a tristeza. Dos seus caminhos se fartará o infiel de coração, mas o homem bom se fartará de si mesmo. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo encoleriza-se e dá-se por seguro. O sábio desvia-se do mal. O tolo você aconselha e ele pensa que você está falando para o mal dele, querendo o mal dele. E prossegue o seu caminho e acaba se estragando, como diz o popular, se ferarrando. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo encoleriza-se. Fica até encolerizado quando se dá um conselho e dá-se por seguro. O que presto se ira fará doidices ou loucuras, e o homem de más imaginações será aborrecido. Os simples herdarão a estutícia, mas os prudentes se coroarão de conhecimento. Os maus inclinam-se perante a face dos bons e os ímpios diante das portas dos justos. O pobre é aborrecido até do companheiro, mas os amigos dos ricos são muitos. Às vezes o pobre é inimigo do pobre, não ajuda o pobre. E os ricos, por outro lado, se ajudam. O que despreza o seu companheiro peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Porventura não erram os que praticam o mal, mas a beneficência e fidelidade haverá para os que praticam o bem. Em todo trabalho eu aproveito, mas a palavra dos sábios, dos lábios, só encaminha para a pobreza. Vou ficar só em palavras, dizer o que vai fazer, o que fará, o que vai fazer hoje ou amanhã, só prometer, certo? Vou ficar só em palavras, ok? Em todo trabalho eu aproveito. Nunca põe-se a trabalhar, a agir, mas a palavra dos lábios só encaminha para a pobreza. Só falar e não fazer, e não cumprir, dizer que vai fazer suas obrigações, dizer que vai fazer isso ou aquilo. E não põe mãos na massa, mãos à obra. A coroa dos sábios é sua riqueza e a estultícia do estou é só estultícia. A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. No temor do Senhor, há firme confiança e ele será um refúgio para os seus filhos. Então, Deus é o verdadeiro refúgio. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar o laço da morte. O temor do Senhor tema a Deus e você será livre dos laços da morte. Na multidão do povo está a magnificência do rei, mas na falta de povo a perturbação do príncipe. O longânimo é grande em entendimento, mas o diânimo precipitado exalta a loucura. O coração com saúde é vida da carne, coração saudável, alma saudável é a vida da carne. Quando a alma adoece a carne, também adoece o corpo, certo? Passa-se então para a carne, para o corpo. Mas a inveja é podridão dos ossos. O que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra-o. Pela sua malícia será lançado fora o ímpio, mas o justo até na sua morte tem esperança. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos tolos se conhece. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o próbrio dos povos. O rei tem seu contentamento no servo prudente, mas sobre o que procede indignamente cairá o seu furo. Proverbios 14, provérbio de Salomão. Tchau, tchau.